Meu nome é Lucas Franco, esse daqui é o meu canal e hoje, finalmente, né, depois de tanto tempo, depois de, sei lá, três meses, estou aqui para fazer o react dos servos de mais um Lost Belt, aliás, um Lost Belt e meio, né, é um arco que acontece entre dois Lost Belts, o 5.5. Então, a gente começa o Lost Belt com mais uma versão do Sakata Kintoki, dessa vez, um Berserker. Dessa vez, eu vou fazer diferente, vou pesquisar direto na Wikia, porque lá eu já consigo ver as ascensões, e depois, se for o caso, se me der curiosidade, eu vou atrás do Nobre Fantasma. Então, Sakata Kintoki, dessa vez, um Berserker, o outro já era bem legal, né, tinha uma coisa ali, numa pegada meio astro do rock. Agora, ele tem também essa mesma pegada de astro do rock, só que também com a pegada maromba. Ele está todo musculoso, realmente bem mais bonito, um visual mais Berserker mesmo, porque é um visual mais rústico, mais bruto, perceba que tem sangue pelo corpo dele, ele segura uma arma que é muito grande, né, parece, nesse caso aqui, ser uma espada. Me chama a atenção que, no fundo da imagem, a gente tem ali alguns Oni, alguns não, né, vários. Eu consigo contar ali vários aparecendo. Tem uns menores ali em cima, e alguns mais em evidência aqui na altura do rosto dele. Ele tem, inclusive, uma pele acinzentada, o que talvez indique que ele próprio já não é mais tão humano nessa forma. O que faz sentido, né, no caso dos Berserkers. Realmente é um visual muito bacana, e eu percebi aqui que ele é cinco estrelas, né, então deve ser bem poderoso, imagino que seja a figura central desse Lost Belt. Tanto que, quando fiz a pesquisa pra postar uma imagem lá na agenda da semana, foi a imagem dele que apareceu, mas naquele momento eu ainda não sabia quem era. Me parece que ele não tem ascensões, né, é só essa daqui mesmo. Ah, se bem que no sprite dele, a arma que aparece já é bem diferente, já se parece mais com a outra. Ah, mas a espada tá aqui também. Na verdade, ele tem várias armas. É uma espada, né, tem aqui também, e esse machado, que deve ser também uma motosserra, né, imagino que fica rodando. Vamos ver o Nobre Fantasma, porque deve ser sensacional, bem selvagem. Cara, só dez segundos de vídeo, então talvez seja aí um Nobre Fantasma, um Fantasma Nobre, é, bem rapidinho, né? Imagino, é, ele com certeza vai usar o machado barra motosserra. Levantou, trovão, macetou ali o unicórnio e ficou por isso mesmo. Tá, então, na verdade, foi um pouco decepcionante, né? Bem simples o Nobre Fantasma dele. Tá, na sequência, a gente tem Watanabe no Tsuna Saber, samurai japonês conhecido, é, companheiro de armas do Minamoto no Haikou, aquela. É, e ele tá associado à lenda de que derrotou ali um Zoni, considerado os mais fortes historicamente, como o Ibaraki Doji, legal. É, e ele é considerado um dos quatro reis celestiais da Haikou. Muito bacana, então, deve ser também um cara bem poderoso. Já deixei aberto aqui. Tá, não tão, ele não aparenta ser tão poderoso, na verdade. Tem um visual aí um pouco mais contido, bem mais contido se a gente compara com o Kintuki, que acabamos de ver. Ele nem demonstra ter tanto poder assim. Tá ali na dele, com esse cabelinho de cuia, rosto fechado, a mão no cabo da espada, o que já demonstra ali uma ameaça, né? Uma ameaça silenciosa. Talvez demonstrando aí um pouco de perigo. Mas assim, ele não demonstra ser um cara muito poderoso, né? Vamos passar aqui pra segunda ascensão. Tá, aí ele já tirou a espada da bainha. Ela tem a lâmina avermelhada, talvez aí já indicando alguma coisa mágica nesse cara. Inclusive, a lâmina da espada é maior do que eu pensei que fosse. É, ele ainda tem um visual mais contido, só que agora, um visual mais bonito, né? Não sei se é a mesma roupa e ele só mudou de ângulo, é a mesma roupa. É mais bonito nesse ângulo de frente, porque aí você vê o detalhe aqui, o contraste do branco com essa parte de dentro mais escura, que é muito bonito. E ele tem um chapéuzinho ali, né? Aquele chapéuzinho característico oriental. Bacana. Na ascensão 3, imagino que... Tá, olha só, até tingiu o cabelo pra parecer menos careta e ficou mesmo bem mais legal. A roupa agora, a de baixo, né? Aparece com mais evidência. Você perceba que nas primeiras ascensões ele tava com aquela roupa branca, e agora vem aí a roupa preta já mostrando uma imponência maior. A espada já se ativa com algum efeito mágico, uma coisa que me remete até ao Demon Slayer, aqueles poderes que eles fazem na animação, que é sensacional. Parece muito isso daqui. Gostei bem mais do visual dele, interessante ver as ascensões assim, que a gente consegue ver a evolução. E a quarta ascensão é a mesma, né? Só que numa foto posada. Aí sim, já demonstrando que ele é um cara poderoso, sim, imponente. Embora que nessa primeira ascensão ele não demonstre isso tanto, né? Beleza, o nobre fantasma do caretinha pra gente ver se ele é mais poderoso do que aparenta. Tá aí, usou a espada. Olha que legal, ele fazendo ali um jutsu de invocação na espada mesmo. Então é claro que é um poder de fogo. Cortou o Oni no meio ali sobre essa ponte lindíssima e fez a pose de herói. Muito legal. Vamos continuar agora com Murasaki Shikibu, uma romancista japonesa, portanto caster, né? Os escritores e poetas quando aparecem no Fate normalmente são como caster. E ela também era dama de companhia na corte imperial durante o período Heian, mais conhecida como autora do livro, deve ser, né? Ginti Monogatari, A História dos Ginti. Esse era um nome artístico, não se conhece o seu nome verdadeiro, mas acredita-se que era Fujiwara Takako. Já deixei aberto aqui também pra agilizar onde está você. E aqui, olha só o visual dela. Uma coisa meio Alice no País das Maravilhas, eu tô viajando naquela pegada do gato, sabe? Caleidoscópio ali com aqueles espirais. Me lembrou assim um pouco o visual mais gótico, sombrio. Ela tem uma bolsinha aqui, ó. Muito legal esse detalhe, tá segurando uma sombrinha toda bonita, rendada. A roupa dela, né, muito rendada também, com umas coisas bufantes. Uma roupa da nobreza que não me remete muito a uma figura oriental. Mas ela tem os traços, né, no rosto dela. Bacana! É uma figura bem diferente. E no estágio 2, ela só colocou o sobretudo do Tanjiro ali, sobre a mesma roupa, né? Inclusive a bolsinha tá ali no mesmo lugar. E agora ela dispensou a sombria, né? A sombrinha. Vai ver, ela saiu do sol. Pode ser. E ela tá também com óculos, que ela não tinha aqui na primeira forma. Aqui tá com mais cara de escritora, né? Talvez. Ela tem também aqui uma coisinha meio de orelhinha ali, de raposa, né? No cabelo dela. No terceiro estágio, né? Nossa, mas aí mudou completamente o outfit dela. Ela mudou até o estilo. Uma coisa mais gótica, agora uma coisa mais colorida, mais vibrante. E agora sim, uma coisa bem oriental, né? As vestimentas dela, agora sim, consigo ver aí essa figura oriental. Inclusive com o leque, essas mangas gigantescas. A mão dela até se esconde aqui por baixo da manga. Bacana! É uma ascensão bem diferente. Mudou aí radicalmente a aparência dela. Inclusive ela tem a pele bem pálida. Que era mesmo, né? Só que antes ficava... Antes não parecia tanto por causa do contraste. Agora ficou mais evidente. Na ascensão 4, ela já volta pro outro visual. Aparecem ali umas carpas sobre ela, né? Ela tá deitada no chão. E ela tem ali o pincel, né? Com o qual ela escreve as suas histórias. Bacana! Quero ver também o nobre fantasma. Então tá aí. Olha só. Ela dispensa a sombrinha, pega o pincel e começa a escrever uma história, né? Bacana! Faz... A história que ela tá escrevendo, imaginando, aparece ali no fundo. E daí ela faz o desenho de uma estrela. E invoca o nobre fantasma. Imagino que seja um daqueles... É... De buff, né? Não necessariamente um ataque, né? Uma coisa ofensiva. Muito legal esse detalhe, né? Enquanto ela tá ali escrevendo. Provavelmente a cena que tá na cabeça dela aparece ali no fundo. Sensacional. Curtei demais essa figura. Na sequência, a gente tem Seishonagon Archer. Mais uma escritora japonesa e dama da corte imperial. Ou dama de acompanhamento da imperatriz Teishi, princesa Sadako. Por volta da metade do período Heian. Ela ficou conhecida por ser a autora do Makura no Sushi. Então dessa vez a gente tem uma escritora que não aparece como Caster, mas como Archer. E aí eu já começo a imaginar aqui na minha cabeça qual será o arco dela, né? Será que é um pincel? Será que é uma lata de tinta? Será que é um papel? É sempre uma surpresa no caso dos Archer. Já deixei aberto aqui. E olha só. Ela parece ser bem mais jovem do que essa que a gente acabou de ver. Também tem uma bolsinha. Detalhe importante. É... Talvez a arma dela seja esse guarda-sol aqui na mão. Também tem uma pegada Alice. Essa daqui já me fez pensar na dama lá, né? Na dama de copas. Na rainha vermelha. Não sei. Tem alguma coisa de carta de baralho aqui. Posso estar viajando completamente. Mas é um visual bem oriental, né? Já numa pegada oriental mesmo. Na vestimenta e nesse guarda-chuva aqui. Guarda-sol que ela está usando. Na segunda ascensão. Pra mim ainda mais Alice, tá? Eu estou vendo Alice aqui completamente. Essas coisas aqui me remetem muito aos naipes das cartas do baralho. Eu não acho que essa seja a referência, mas foi o que me veio à cabeça. Eu não estou vendo a arma. Vou ter que ver o nobre fantasma pra descobrir o que ela usa como arma. Tá, mas é praticamente o primeiro estágio mais espalhafatoso. Aqui, ainda mais, né? Só que agora com o vestido, com aquelas mangas tradicionais. No fundo tem uma coisa meio caótica que talvez também faça referência às histórias que ela escreva, né? A imaginação dela. Perceba que o fundo é bem caótico, como se fossem vários cenários ali se misturando junto com essas páginas escritas que ela mesmo deve ter escrito. E no estágio 4, aí ela já perde um pouco da roupa, né? E aparece numa pose diferente, deitada no chão, como quem está escrevendo uma história. Beleza, vamos descobrir agora qual que é a arma dessa figura. Pode ser de tudo no caso dos arqueiros de Fate. Então era o guarda-chuva mesmo, hein? Se bem que não. Ela também está escrevendo uma história e a história também está aparecendo. E ela está escrevendo uma história muito maior, inclusive. Fez a pose pra foto, apareceu ali gigantesca em cima do oponente. E de repente, ele recebeu ali uma cacetada de dano. Tá, esse é outro, né? Da segunda ascensão. Mas eu acho que é bem parecido, né? Não acho que mude muita coisa. É realmente essa mesma ideia da imaginação, né? E a pose aí dela em cima do oponente. Cara, tira um dano, hein? Beleza, vamos continuar. Onde a gente estava? Suzuka, Golzen, Saber. Uma ladra, uma donzela celestial, ou mesmo uma Oni feminina. Sua verdadeira forma e representações são variadas. Mas da era Muromachi em diante, a lenda foi principalmente ligada à história do extermínio Oni de Sakamaue no Tamuramaru. Tá, beleza, né? Tomara que o Fate tenha pegado aí essa vertente Oni. Porque sempre rende uns visuais bem legais. Bora ver, então. É um Suzuka Golzen. Essa eu não deixei aberto, hein? Vou lá rapidinho e já volto. Então, temos aqui Suzuka Golzen. Ela também com um visual um pouco mais jovem. Uma coisa ali até colegial, né? Pela roupa, parece um uniforme. Também tem a pegada ali da orelha de raposa. Nesse caso, ainda mais evidente, né? Parece mesmo ser uma orelha de raposa. E não só ali uma forma do cabelo dela. Ela utiliza uma espada. Ela é saber, né? Tá, beleza? Ela é saber. Tá com a espadinha dela aqui. Visual bacana. Uma coisa que me remete ali às lendas da Kyube. Alguma coisa nesse sentido. No segundo, ganha o chapéuzinho característico. As roupas mais tradicionais. Continua com a espada. Não mudou muita coisa. Aqui já vai numa pegada mais feminina, né? Geralmente, quando muda-se a roupa, né? É no estágio 3. E foi o que aconteceu aqui também no caso dela. Uma roupa bem mais feminina. Uma roupa bem mais adulta, inclusive. A espada dela agora tem uma coisa diferente aqui no punho, né? Como se fossem pétalas de flor. Alguma coisa mágica. Uns orbs ali que deixou mais legal. E aqui, normalmente, né? O quarto estágio é o mesmo estágio. Só que numa pose diferente. Numa pose mesmo de combate. Uma saber. Imagino que o nobre fantasma não deve ter muita coisa de diferente. Mas vamos dar uma olhada. Bora lá. Tá. É, retiro o que eu disse, né? Esse é um dos nobres fantasmas daqueles que até muda o cenário. Beleza, cara. Ela fez várias espadas ali. Nossa, ainda bem que eu vim ver, hein? Caraca, é uma chuva de espada. Eu pensei que ela só ia usar a espada ali, ponto final. Só que não, meu amigo. Ela fez uma invocação sensacional. Muito legal, muito mesmo. O nobre fantasma dessa figura. Provavelmente o melhor que a gente viu aqui nesse vídeo até agora. Na sequência, a gente tem Ibuki Doji, novamente, né? Saber. É uma versão alternativa da Shuten Doji. É, tá. Mais especificamente a origem dela. É considerado tanto uma espécie de encarnação como a filha de Yamata Nooroti. Uma lendária serpente de várias cabeças. Essa, aquela serpente que desafiou ali, né? Que foi desafiada, melhor dizendo, pelo Susanoo. Lá naquele momento de redenção. De onde ele tirou aquela espada, aquele sabre. Que depois ele devolve pra Materasso. E aí, eles fazem as pazes, né? Nesse episódio aí de redenção do Susanoo. Bacana. Então, deve ser uma figura bem demoníaca, né? Serpentina, alguma coisa assim. Já deixei aberto aqui também. E olha só. É bem serpentino mesmo. Parece até uma górgona. Dos mitos gregos, né? Tem aí esse corpo de serpente. E ela com visual bem mais oni. Com toda certeza. Inclusive, tem chifres. Na verdade, eu não sei se é chifre. Ou se é alguma coisa do cabelo dela ali. Que vai aqui por trás também. Mas, de qualquer forma, a ideia é sim parecer chifres, né? Ela tem outros estágios? Tem sim. Temos vários estágios. No estágio 2, parece que ela cresceu, né? Parece que ela assumiu ali um corpo um pouco mais velho. Até adulto, na verdade. Ganhou uma espada. Bonita essa espada, né? Toda diferente no formato, assim. No meio e no fim. E também com essas inscrições em verde. Muito legal. Ela perdeu as pernas de sereia aqui, né? Serpentino. E tem pernas humanas mesmo no lugar. Tá, interessante que ela tem uns fios ali na mão dela. Que vão ali por baixo da perna. Não sei qual seria a referência aqui nesse caso. No estágio 3, outra roupa. Também um pouco mais humano. Embora a serpente esteja presente aqui na forma desse negócio. Que não sei se é a arma ou se é só parte da arte da personagem. Claro que ela tem o corpo totalmente exposto ali, né? Mas... Né? Legal. O 3 é o melhor, né? Normalmente o visual... O estágio 3... Cara, o pé dela que é feio, hein? Convenhamos. Mas vamos lá com o estágio final. Que normalmente não é o estágio final. Tá. Não precisamos ver o estágio final, né galera? Vamos lá para o nobre fantasma Ibuki Doji. Que deve ser também nessa pegada serpentina, monstruosa. Alguma coisa aí. Nessa... Nessa pegada. Eu estava passando aqui... Esse é o vídeo de apresentação. E os poderes dela são bem legais também, né? Não são só poderzinhos, não. Ela invoca o Yamata no Orochi ali. Em cima da cabeça dela. Imagina o nobre fantasma como que deve ser. Cara, legal essas nuvenzinhas que vão acompanhando ela. Então não era só parte da arte. Aí, ela faz a invocação de Yamata no Orochi. Que era mesmo uma serpente de várias cabeças, né? Várias caudas e etc. Muito bonita a arte do nobre fantasma dela. Sensacional. Mandaram bem. Só esse pé dela que realmente não dá, cara. Vamos lá continuar com Taira no Kageki. Cara, isso tudo é a descrição dela? Dele? Meu Deus. Bora lá. Um samurai do clã Taira que participou da guerra Genpei contra o clã Minamoto. Ele é mais famoso por sua aparição no 11º capítulo do épico ficcional Heike Monogatari. Enfeite é uma espécie de espírito vingativo da classe Avenger. Que possui todos que sentirem grande ódio contra os Genji. Ah. É dito que o líder dos Genji, o Minamoto no Yoritomo. Foi atacado 37 vezes por Taira. Por esse cara que a gente vai falar. Mas ele falhou e foi morto em todas essas 37. Então o Kagekiyo é retratado como sendo não uma pessoa. Mas um desejo de vingança contra os... Contra quem? Me perdi. Contra os Genji. O corpo usado por esse último espírito nessa encarnação como servo é o de Minamoto no Yoshitsune. Também conhecido como Ushi Wakamaru. Esse já não tinha? Irmão mais novo e leal de Yoritomo. Que acabou traído e morto por ele no final. Tá. Complexo. Mas fiquei bem interessado por essa questão aí do espírito vingativo. Não sei nem o que esperar do visual desse cara. Se vai ser uma coisa mais humana. Uma coisa mais demoníaca. Um conceito. Bora ver. Ele está aberto aqui. Já deixei aberto? Já. Taira no Kagekiyo. Ah. É uma moça mesmo aqui no Fate. Então. Aparentemente né. No Fate a gente nunca sabe. Tá. Tem um visual de Samurai mesmo né. Totalmente. E ela tem uma máscara. Que também faz sentido né. Essa pegada do vingativo. Uma coisa meio ambu. A máscara dá uma imponência ali né. Coloca um medo nas pessoas. Talvez seja essa a ideia no caso do estágio 1. No estágio 2. A roupa ali ganhou uns acessórios a mais. Não mudou muita coisa e parece que a arma agora ela tem duas espadas. Não. Ela já tinha duas espadas. Então é isso. O cabelo também mudou alguma coisa. Não veio muita diferença. A máscara ficou preta né. No estágio 3. Aí ela já perde a roupa. Claro. Já fica totalmente desprotegida. Inclusive com a barriga aqui completamente exposta. Facilidade aí para os oponentes dela. Mas ficou mais bonita né. E perdeu a máscara também. Talvez aí ela já tenha talvez perdido um pouco do desejo de vingança. Ou talvez esse desejo só aumentou a ponto dela se revelar. Não sabemos. E no estágio 4. Aí sim. Um estágio pousado. Prestes a realizar um ataque ali com as suas duas espadas. Belíssima. Vamos ver então o nobre fantasma. Aqui está. Fez a... Carregou. Fez um círculo. Alinhou as espadas. Sorriu. Sorriso sático. Clones da sombra. Fogo. E foi pulando, pulando, pulando. Tal como ninja e um samurai. E é isso. Uma espada de energia. Um corte certeiro. E a quimera está completamente morta. Bacana. Vamos lá. Acho que agora é o último que eu não vi, né? Não. Tem mais um, na verdade. Fujiwara no Mishinaga. Não é um servo. Ele é um político japonês que representou o auge do controle do Hamo Hoke do clã Fujiwara, do governo do país. Exercício de fato sobre o Japão no início do século XI. Foi pai de quatro imperatrizes. Foi pai de quatro imperatrizes, tio de dois imperadores e avô de três. Caraca. A família desse cara é uma família de imperadores total, lá do século XI. Ele não é um servo, então imagino que não tenha ascensões. Tá aqui uma imagem desse camarada. Beleza. É um nobre japonês, né? Fica bem evidente aí nas vestimentas, na pose. Perceba que ele tem uma imponência, uma pose de poder que fica aí bem evidenciado na figura desse cara. Com uma família bem poderosa. O último que a gente tem aqui é a Fantasy Tree Naraka Mandala. Uma árvore da fantasia criado pelo Douman. Por esse motivo, ela não tem nome de galáxia, mas Mandala é uma forma que representa ciclos. E Naraka é o inferno budista, né? Representando as intenções do Douman. Tá beleza. Não lembro quem é Douman. Tá aí, né? É uma bela árvore, como são todas as árvores dos Lost Belts. Eu sinceramente não consigo ver a diferença. Vamos assistir agora o mini trailer desse Lost Belt. Tá aí. Temos a pose. Esse é um Lost Belt bem oriental, né? Todos os servos são ou japoneses ou chineses, o que é bem legal. Quer dizer, esses que eu vi, né? Tem outros ali que eu já tinha visto antes e eu nem li os nomes, então eu não sei quem são. Mas é isso. Ah, o Babad, legal. Trouxeram o Babad de volta aqui nessa singularidade. Tá aí. Muito ataque, guerra e a árvore ali no fundo. Agora, como prometido, vou dar uma olhada nas ascensões das servas e dos servos lá daquele último vídeo. Que eu não vi, porque assisti só aos Nobres Fantasmas. Perdi, portanto, as ascensões. Mas muitos de vocês me cobraram, né? Especialmente aqueles da classe Foreigner, que tem ali ascensões bem legais. Então, rapidinho, vou só dar uma olhada em todas essas figuras, começando com o Van Gogh. Que foi, inclusive, uma das minhas favoritas lá naquele último vídeo. Tá aqui, né? Essa foi a versão que eu vi, que foi a do Nobre Fantasma. Então, na ascensão, nossa, já muda completamente mesmo, né? Inclusive, ela tem uma pegada um pouco mais sombria. A primeira é como se a primeira fosse luz e a segunda fosse noite. Bacana, muito legal. Na terceira já vai mudando completamente. Essa sim, noite, né? Tem até a noite estrelada ali no fundo. Então, realmente, é muito bonito mesmo. Curti demais essa versão. E no estágio 4, a gente já tem o primeiro estágio de volta, né? Só que aí, numa pose diferente. Van Gogh, exausto, depois de pintar aí a sua maior obra. Na sequência, Yang Gifei. Tá, me lembro dessa também. Essa é aquela que tem o polvo, né? Que fica ali do lado dela, se não me falha a memória. Ela tem ali um instrumento atrás, bacana. Essa imagem eu já tinha visto. Na segunda ascensão, não muda muita coisa, né? Só a roupa dela. Na terceira, a roupa já bem mais estilizada, com alguns elementos fantasiosos. Umas carpas fantasmagóricas aqui voando. O instrumento dela ficou bem mais legal. E ela tem vários instrumentos, na verdade, né? E aqui também, na cabeça, esse chapéuzinho aí. Muito legal. E a quarta singularidade, parece que eu vou ter que ver bem rápido, hein? Tá aí, legal. Vamos lá, continuar agora com Katsushika Hokusai. Tá aqui. Já deixa... Ah, não. Essa aqui era do polvo, né? Tá certo. Essa é aquela pintura. Confundi legal. O polvo tá aqui. O Kittulo, né? Uma representação fofa do Kittulo, né? A primeira digievolução, aquela bebê do Kittulo. Muda-se um pouco a roupa, né? Já aparece ali a onda daquela pintura famosa, né? Dessa figura na vida real. E é isso. A roupa um pouco mais provocante também, porque afinal de contas é feita. Na terceira singularidade, parece que ela ganha novos pincéis ali. Repara, as mangas aqui da roupa dela é como se cada manga tivesse ali quatro pincéis. Não sei se seria muito fácil pintar dessa forma. O polvo parece que sumiu. Talvez o polvo tenha incorporado nela própria, né? Porque o cabelo dela agora se parece bastante com aquela figura do polvo que tava ali voando ao lado dela, tal qual um Pokémon. E aqui a última singularidade é simplesmente uma foto posada, né? Olhando assim, tá? Olhando agora por esse ângulo, eu consegui entender qual foi o conceito dos pincéis. É como se ela tivesse mãos de polvo, né? Então sim, agora em vez de pintar só com duas mãos, ela pinta aí com oito pincéis ao mesmo tempo, tal qual um polvo. Beleza, na sequência, a versão de verão da Abigail Williams. Essa daqui eu imagino que seja perigosa, né? E ela tem um visual ali um pouco mais religioso. Uma coisa até que me remete à figura do Papa com esse chapéu tradicional, né? Que tem um nome que agora não me vem à cabeça. Mas tá, legal. Na terceira, novamente, agora sim, um visual de verão de verdade. Porque ela tem boias, né? Ela tá numa praia. O gatinho dela tá ali. Ela tá carregando uma melancia. Por que não, né? Melancia combina, tem tudo a ver com verão. E a quarta... A quarta... Ai, fugiu a palavra. A quarta ascensão. Tá aqui. E esse mesmo visual, só que numa foto posada. Agora a gente vai para MHXX. Que é aquela pessoa do futuro, né? Tá aqui também. Já deixei aberto. Esse é o visual que eu tinha visto, não é? Engraçado. Não foi esse visual que eu assisti lá no vídeo, foi? Eu tinha visto um que não era tão robótico. Pelo menos, é o que tô lembrado agora. Mas, de qualquer forma, eu vi esse sim. Não sei se eu vi lá no vídeo. Ou se depois, com os comentários de vocês, eu fiquei curioso e fui atrás. Mas, esse visual não me é estranho. De qualquer forma, é um visual robótico, né? Tem uma pegada ali, meio Sailor Moon. Alguma coisa assim. Parece um... Não sei. Parece também um coelho. É um visual bem curioso, né? No geral. A segunda ascensão... Ah, sim. Foi essa daqui que eu assisti lá no vídeo. Porque já tinha essa pegada um pouco meca. Um pouco de coelho. Consigo ver um coelho aqui. Não sei se eu tô viajando. Mas, não era tão robótico, né? Engraçado que essa seja a segunda ascensão. Porque ela tá perdendo a armadura, tecnicamente. E na terceira, mais ainda, né? Tudo bem. É um visual de verão. Ela tá indo pra praia. Ela não vai com um traje robótico. Mas, seria mais lógico se essa fosse a primeira ascensão. Porque ela tá sem roupa aqui, né? Tá só com a arma dela. Mas, tudo bem. E aqui o estágio 4. E é isso. Vamos continuar com Voyager. Esse foi o que eu fiquei mais curioso, né? Inclusive, eu não tinha notado pelo vídeo. Aquilo que vocês falaram, né? A referência do Pequeno Príncipe. Depois que eu li, eu achei genial. Faz todo sentido mesmo. É Voyager, né? Afinal de contas, é uma sonda que tá viajando pelo espaço. Vocês falaram que as próximas ascensões. Faz mais referência ao fato dela ser, dele, dela, não sei, ser uma sonda. Porque, nessa primeira, não faz muito. Então, bora lá. Segunda ascensão. Aqui tem mais cara de Pequeno Príncipe ainda, né? Se eu tivesse visto, talvez eu tivesse pegado a referência ali na hora do vídeo mesmo. Muito bacana. Muito criativo o visual dessa figura. Ah, agora sim. Consigo ver astronauta aqui, né? Já faz muito mais referência aos astronautas. Inclusive, aqui, o logo da NASA, mais ou menos, né? Muito legal. Engraçado, né? As duas primeiras já estão mais na pegada do Pequeno Príncipe. E essa terceira já vai na pegada da astronauta, né? Da sonda espacial mesmo. É isso. Muito legal. Acho que dos Foreigner eram só esses, né? Os outros já são ali de outras classes, inclusive figuras que eu já tinha visto. Então, é isso. Esse vídeo ficou maior do que eu estava esperando. Então, espero que vocês tenham assistido até aqui. Se assistiu, aproveita para deixar o like. Vamos divulgar esse vídeo aí, quem sabe, para outros públicos. Por enquanto, eu fico por aqui. Sempre muito legal fazer esse vídeo. E na próxima aí, prometo não demorar tanto assim, dessa vez eu faço o vídeo do próximo Lost Belt. Um abraço e até a próxima.